H, H, H É o melhor troféu Que na vida eu quero ter Quando você voltar Vai sentir que eu te amo Vamos brindar o amor Sonhar comigo os meus sonhos Coração vai se abrir E é pra ser os nossos planos Ninguém no mundo vai te amar assim Como eu te amo Grupo H Não consigo mais viver Um segundo sem você É o melhor troféu Que na vida eu quero ter Quando você voltar Vai sentir que eu te amo Vamos brindar o amor Sonhar comigo os meus sonhos Coração vai se abrir E refazer os nossos planos Ninguém no mundo vai te amar assim Como eu te amo Quando você voltar Vai sentir que eu te amo Vamos brindar o amor Sonhar comigo os meus sonhos Coração vai se abrir E refazer os nossos planos Ninguém no mundo vai te amar assim Como eu te amo Como eu te amo Como eu te amo E refazer os meus sonhos E refazer os meus sonhos Coração vai se abrir